E aí galera, beleza? O Sanderão me deixou na mão, cara. Infelizmente. Eu abasteci na gasolina porque tá frio aqui na região e até ele pegar mais fácil, cedo, né? E no álcool é difícil, cara. E olha que o carro é injeção. E na gasolina ele andava melhor que no frio. E como ele já tinha aquele problema de vazar o combustível, quando eu coloquei a gasolina eu comecei a sentir um cheiro muito forte dentro do carro, de gasolina. Aí eu retirei o banco pra ver e a tampinha do banco, aqui onde vai a bomba, tava mal encaixada. Eu fui tentar desencaixar ela pra poder rosquear direito e acabei quebrando uma peça da bomba. Aí o Sanderão ficou parado essa semana e eu tive que ir de caminhão elétrico trabalhar. Bom, mas comprei a peça, vou trocar e vou estar mostrando pra vocês aí. Beleza? Acompanha aí. Beleza? Acompanha aí. Beleza? Acompanha aí. Beleza? Acompanha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aí vem a peça nova, tá vendo? Vou tá trocando aí pra vocês verem. Aí vem a tampinha nova também e uma borrachinha nova pra acabar o vazamento. Essa bomba já foi mexida, o cara pegou e soldou o conector. Dá uma olhada nisso aqui. Não sei se vai dar pra focar certinho. Ele soldou o conector, ó. Dá uma olhada. Não tem como tirar. Agora vou ter que tirar, cortar esse fio, colocar outro conector desse daí pra mim continuar o serviço. Tem uns mecânicos que eu vou falar a verdade pra você, viu? Rapaz do céu. Que trafo pra arrancar isso aqui, cara. E saiu. Depois que eu quebrei tudo a tampa. Tchau. 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 E aí, serviço finalizado, ó. Depois de muito trabalho, cara, as peças que estavam antigas ali, ó, estavam muito agarradas. Não saía. Mas um trabalho danado. Eu quebrei, cortei. Até que eu consegui arrancar todas as peças e fazer a substituição, ó. Tá aí, ó. A borrinha de combustível. Conector da bomba. Entrada e a saída de combustível. Agora é só colocar no lugar. Agora é pra colocar isso aqui, galera, ó. Tá vendo que ele tem uma marquinha aqui, ó. Essa marquinha aqui, ó. É com essa marquinha aqui da boia, ó. Tá vendo que ele tem esse vínculo aqui pra poder entrar lá. Se você colocar errado, não vai dar certo. Beleza, ó. Tá vendo que ele tem uma tampa, ó. Tá vendo que ele tem uma tampa. Primeira borrachinha. Vou dar bem, ó. Vou colocar ela. Vou apertar pra baixo, ó. Tá bem centralizadinho. Vamos lá. A saída de combustível, retorno, chicote da bomba, beleza, vamos ver se foi funcionado. Galera, então tá pronto ali, vou fazer o teste, vou dar partilha, vamos ver se pega, né? Acompanha aqui, ó. O barulhinho da bomba já fez. Bom, serviço finalizado, essas coisas que você pode, você mesmo fazendo na tua casa, aí você economiza uma grana, cara. Se você tem um pouco de ferramenta, um mínimo de conhecimento aí, você consegue fazer alguma coisa aí e economizar uma grana legal, tá? E outra, sem falar que é um desafio, né? É um desafio novo, é divertido, dependendo do que você for fazer, entendeu? E esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha agregado algum valor pra vocês aí. Se inscreve no canal, dá um like aí e fica todo mundo com Deus. Falou!